Se liga no swing da batera, no calipso que faz você dançar Sou que contagia todo mundo, tá dançando o ritmo do meu parar Quero aprender, quer aprender, deixa que eu vou te ensinar Você vai ver, você vai ver, você vai se amarrar Pega na mãozinha, puxa a cinturinha, deixa o corpo solto e faz a menina girar Pega na mãozinha, puxa a cinturinha, diz que cê pode girar com ela, só não pare de dançar Pega na mãozinha, puxa a cinturinha, deixa o corpo solto e faz a menina girar Pega na mãozinha, puxa a cinturinha, se quiser pode girar com ela, só não pare de dançar Se liga no swing da batera, no calipso que faz você dançar Sou que contagia todo mundo, tá dançando o ritmo do meu parar Quero aprender, quer aprender, quer aprender, deixa que eu vou te ensinar Você vai ver, você vai ver, você vai se amarrar Pega na mãozinha, puxa a cinturinha, deixa o corpo solto e faz a menina girar Pega na mãozinha, puxa a cinturinha, pega na mãozinha, puxa a cinturinha, deixa o corpo solto e faz a menina girar Pega na mãozinha, pega na mãozinha, puxa a cinturinha, se quiser pode girar com ela, só não pare de dançar Música 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 Vivo só pensando em você Esqueço de tudo, esqueço do mundo Música Só tenho lembranças de nós dois Música No meu coração te guardei lá no fundo Música Te dei a minha vida, te dei meu amor, eu dividi meu mundo com você Hoje eu sei que nada te entou, você fez eu me arrepender Vira, 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 já virou, virou loucura e sedução Tira, 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 por favor, tira essa loucura do meu coração Vira, tira, 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 tira já virou, virou loucura e sedução Tira, 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 por favor Tira essa loucura do meu coração Vivo só pensando em você Esqueço de tudo, esqueço do mundo Só tenho lembrança de nós dois No meu coração te guardei lá no fundo Te dei a minha vida, te dei meu amor Eu dividi meu mundo com você Hoje eu sei que nada te entor Você fez eu me arrepender Te dei a minha vida, te dei meu amor Eu dividi meu mundo com você Hoje eu sei que nada te entor Você fez eu me arrepender Vira, 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 já virou Virou loucura e sedução Tira, 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 por favor Tira essa loucura do meu coração Vira, 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 já virou Virou loucura e sedução Tira, 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 por favor Tira essa loucura do meu coração Vira, 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 vira Já virou Virou loucura e sedução Tira, tira, tira por favor, tira essa loucura do meu coração Vira, 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 já virou, virou loucura e sedução Tira, tira, tira por favor, tira essa loucura do meu coração Vejo o quente que ela me deu Tentou um desejo de paixão, dedução No primeiro encontro aconteceu De que te entreguei meu coração, oh não Um beijo de muita força passou ela enlouquecer Que paixão Um cheirinho no ouvido deixou ela estremecer Que tesão Pina que foi só ilusão Não tem beijo, não tem cheiro, não tem chama de paixão Toma doer meu coração Foi desejo, tive medo, de sofrer, de solidão Pina que foi só ilusão Não tem beijo, não tem cheiro, não tem chama de paixão Toma doer meu coração Foi desejo, tive medo, de sofrer, de solidão Esse beijo quente que ela me deu Despertou um desejo de paixão, sedução No primeiro encontro aconteceu De que te entreguei meu coração, oh não Um beijinho no esforço passou ela enlouquecer Que paixão Um cheirinho no ouvido deixou ela estremecer Que tesão Pina que foi só ilusão Não tem beijo, não tem cheiro, não tem chama de paixão Toma doer meu coração Foi desejo, tive medo, de sofrer, de solidão Pena que foi só ilusão Não tem beijo, não tem cheiro, não tem chama de paixão Tomando em meu coração Foi desejo, tive medo, de sofrer, de solidão 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 Guel, nunca mais desse jeito comigo Oh Guel, pensa em teu carinho, não consigo Oh Mel, me beija na boca Não me faz sofrer Me faz um carinho Tô sozinho Sem você A rádio vai tocar essa canção de amor Nela eu me declaro pra você Tô cheio de carinho pra te dar Tenho certeza que não vai me abandonar Não deixe tudo se perder A rádio vai tocar essa canção de amor Nela eu me declaro pra você Tô cheio de carinho pra te dar Tenho certeza que não vai me abandonar Não deixe tudo se perder A rádio vai tocar essa canção de amor A rádio vai tocar essa canção de amor A rádio vai tocar essa canção de amor Nela eu me declaro pra você Nela eu me declaro pra você Cheio de carinho pra te dar Tenho certeza que não vai me abandonar Não deixe tudo se perder Poder Poder Alô 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 Meu amor Me escuta por favor Eu nunca pensei em te magoar Alô Meu amor Não desliga por favor Escuta o que eu tenho pra falar Eu não acredito em promessas de amor Você feriu e magoou Desse jeito tá me machucando Tenho compromisso, eu preciso desligar Agora não dá pra falar Para de ficar me torturando Tá me machucando, eu não tô mais aguentando Tô sofrendo, tô chorando, precisando de você Pego o telefone, tô morrendo de saudade Tô te amando de verdade Por favor, venha me ver Tá me machucando, eu não tô mais aguentando Tô sofrendo, tô chorando, precisando de você Pego o telefone, tô morrendo de saudade Tô te amando de verdade Por favor, venha me ver Eu não acredito em promessas de amor Você feriu e magoou Desse jeito tá me machucando Tenho compromisso, eu preciso desligar Agora não dá pra falar Para de ficar me torturando Tá me machucando, eu não tô mais aguentando Tô sofrendo, tô chorando, precisando de você Pego o telefone, tô morrendo de saudade Tô te amando de verdade Por favor, venha me ver Eu não acredito em promessas de amor Você feriu e magoou Desse jeito tá me machucando Nenhum compromisso, eu preciso desligar Agora não dá pra falar Para de ficar me torturando Alô, meu amor Me escuta, por favor Desse jeito tá me machucando Alô, meu amor Alô, meu amor Não desliga, por favor Para de ficar me torturando Alô, meu amor Me escuta, por favor Desse jeito tá me machucando Alô, meu amor Alô, meu amor Alô, meu amor Não desliga, por favor Para de ficar me torturando Tô de coração quebrado Tô esperando pelo seu amor Diz o que é que eu faço com essa paixão Nada vai me fazer esquecer Tudo aqui me faz lembrar você Como dominar meu coração 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 Não cuida de mim Não cuida de mim Volidão Não faz assim Não faz assim Eu só me ilude porque Quero uma chance Preciso dizer, não vou desistir porque O nosso romance vai acontecer, você vai ver Tô de coração quebrado, tô esperando pelo seu amor Diz o que que eu faço com essa paixão? Nada vai me fazer esquecer, tudo aqui me faz lembrar você Como dominar meu coração, coração Cuida de mim, cuida de mim Solidão, não faz assim, não faz assim Eu só me ilude porque Quero uma chance, preciso dizer Não vou desistir porque O nosso romance vai acontecer, você vai ver Eu só me ilude porque Quero uma chance, preciso dizer Não vou desistir porque O nosso romance vai acontecer, você vai ver O nosso romance vai acontecer, você vai ver Fala de amor Manda um recado Que o nosso amor Não se acabou Não tá errado Fala de amor De sentimentos Que o nosso amor Não se acabou Não se acabou Não tá o vento Chega de mentir pro coração Sofrimento e solidão É prejuízo Sei que tá difícil acreditar Eu te amo e posso até jurar Te levar pro paraíso Beli, sem você Sem você nada sou Nada sou Sem teu amor Eu nem sei cuidar de mim Beli, sem você nada sei No começo eu não pensei De amar tão forte assim Vou, velho Chega de mentir pro coração Sofrimento e solidão É prejuízo Sei que tá difícil acreditar Eu te amo e posso até jurar Te levar pro paraíso Velho sem você nada sou Nada sou sem teu amor Eu nem sei cuidar de mim Velho sem você nada sei No começo eu não pensei Te amar tão forte assim Lely sem você nada sou Nada sou sem teu amor Eu nem sei cuidar de mim Lely sem você nada sei No começo eu não pensei Te amar tão forte assim Lely 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 Eu já sofri Eu já chorei demais Não te esqueci Também não quero mais Eu decidi De deixar você pra lá Se vou sofrer Meu bem não vou falar Não tem mais chance pra gente ficar Não tem mais saída Não vou nem tentar Ah se não 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 Comigo não Não vou não Não vou não Não vou não Mas contigo não Ah se não Ah se não Ah se não Comigo não Não vou não, não vou não, não vou não Não, não tem mais chance pra gente ficar Não tem mais saída, não vou nem tentar Assim não, assim não, assim não Comigo não, não vou não, não vou não, não vou não Mas contigo não, assim não, assim não, assim não Comigo não, não vou não, não vou não, não vou não Contigo não, assim não, assim não, assim não Comigo não, não, não Não vou não, não vou não Saudade, é uma da manhã e eu pensando em ti Olhando a sua foto sem poder dormir Tentando achar um jeito pra ficar contigo Verdade, meu coração reclama a falta de você Te ama tanto e não consegue te esquecer Tanto sofrimento parece castigo Eu lembro do primeiro beijo seu Do amor tão diferente que você me deu Bati acelerado no coração Na troca de carinho entre nós dois Eu sei que vou lembrar depois Eu quero tudo outra vez Pra viver do lado em teu corpinho Pra poder dormir Poder amanhecer e ver você sorrir Dizendo que é a pessoa mais feliz do mundo E dizer que essa felicidade também tá em mim E nada nesse mundo pode me ferir E se eu me magoar o teu sorriso é tudo Tudo sim Eu lembro do primeiro beijo seu Do amor tão diferente que você me deu Bati acelerando o meu coração Pra troca de carinho entre nós dois Pra troca de carinho entre nós dois Eu sei que vou lembrar depois Eu quero tudo outra vez Pra viver do amor tão diferente que você me deu Pra viver do lado em teu corpinho Pra poder dormir Poder amanhecer e ver você sorrir Dizendo que é a pessoa mais feliz do mundo E dizer que essa felicidade também tá em mim Que nada nesse mundo pode me ferir E se eu me magoar o teu sorriso é tudo Tudo sim Pra viver do lado em teu corpinho Pra poder dormir Pra poder dormir Poder amanhecer e ver você sorrir Dizendo que é a pessoa mais feliz do mundo E dizer que essa felicidade também tá em mim Que nada nesse mundo pode me ferir E se eu me magoar o teu sorriso é tudo Pra viver do lado em teu corpinho Pra viver do lado em teu corpinho Pra poder dormir Poder amanhecer e ver você sorrir Dizendo que é a pessoa mais feliz do mundo E dizer que essa felicidade também tá em mim Que nada nesse mundo pode me ferir E se eu me magoar o teu sorriso é tudo Tudo sim É tudo sim Tudo sim Oh 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 Vem, olha aqui Vê se escuta o meu sofrimento Ei, olha eu aqui Eu não tive culpa, nasceu aqui dentro Como posso aceitar ser amigo sem te amar Não mereço a solidão Como posso te entender Sem você não sei viver Se te dei meu coração Agora deixa eu te amar Escuta o meu lamento Sem você vou ficar Morrendo por dentro Agora deixa eu te amar Escuta o meu lamento Sem você vou ficar Morrendo por dentro Como posso aceitar ser amigo sem te amar Não mereço a solidão Como posso te entender Sem você não sei viver Se te dei meu coração Agora deixa eu te amar Agora deixa eu te amar Escuta o meu lamento Sem você vou ficar Morrendo por dentro Agora deixa eu te amar Escuta o meu lamento Escuta o meu lamento Sem você vou ficar Morrendo por dentro Agora deixa eu te amar Escuta o meu lamento Sem você vou ficar Morrendo por dentro Agora deixa eu te amar Agora deixa eu te amar Escuta o meu lamento Escuta o meu lamento Escuta o meu lamento Sem você vou ficar Morrendo por dentro Morrendo por dentro Foi assim que eu me entreguei quando olhei pra você Foi sem querer Foi sem querer Me apaixonei Tinha que acontecer Estava escrito nas estrelas nosso amor Ninguém muda o que ele falou Quinze praiséis, senti teu cheiro Pouco de amor, só pensava em você Eu já nem sei se é verdadeiro Com fantasia pra me enlouquecer Foi, foi assim que eu me entreguei Quando olhei pra você Quinze praiséis, senti teu cheiro Pouco de amor, só pensava em você Eu já nem sei se é verdadeiro Pouco de amor, só pensava em você Eu já nem sei se é verdadeiro Ou fantasia pra me enlouquecer Pra me enlouquecer Pra me enlouquecer Me enlouquecer Me enlouquecer Eu já nem sei se é verdadeiro